Música Ele melhora o nosso fluxo arterial, faz bem a nossa saúde cardiovascular E por aumentar a produção de endorfinas e dopaminas, ainda nos dá aquela sensação de bem-estar Quem aí não ama chocolate, hein? A Rita ama, né? Muito, muito bom A gente aqui do Papo também adora, e adora essa época do ano, né? Porque, claro, tem especial de Páscoa e tem chocopã por aqui, né? E aí é tudo muito doce Vocês já estão dando uma olhada na minha bancada, já está toda linda Já está com aquele cheirinho especial, né? Que já vai aumentando a produção realmente de dopamina e a gente vai ficando feliz aqui E tudo da melhor qualidade, né Rita? Todos os produtos da melhor qualidade Aliás, por falar em melhor qualidade, por falar em chocopã Vamos conhecer bem de pertinho a história de cada uma dessas empresas que estão aqui com a gente Que são muito, muito boas Vamos lá? Vamos lá Sempre em busca de soluções criativas A BWB é referência no desenvolvimento de formas e acessórios para moldagem de chocolate A empresa que começou enquanto sonho familiar é hoje uma das maiores Com a maior gama de produtos do mercado, sempre facilitando a vida das pessoas Marcas dos grupos Duas Rodas, a Selecta e a Mix atuam nos mercados de chocolate e confeitaria Elas têm nos sabores, nas suas combinações, a descoberta da sua maior paixão Destaque da Puratus, o Chantilly Chantipac é a melhor escolha para recheios e também para coberturas Ele não precisa ser armazenado sob refrigeração e tem a qualidade da Puratus Reconhecida pela inovação, né? Para finalizar, a gente fala da Cromos Criada há mais de 25 anos Ela é especialista na linha de embalagens Também se encontra nos segmentos de decoração e festas E claro, deixa qualquer criação muito mais bonita e valorizada Só marca de qualidade, né? Só, só marca boa Eu gosto quando é assim, sabe? Quando a gente apresenta produtos que realmente facilitam o dia a dia de quem trabalha com chocolate De quem trabalha com confeitaria De quem faz em casa, né? Para a família e tudo mais É muito importante, né? É fácil trabalhar com produtos de qualidade O produto final, o acabamento final é outra coisa Com certeza, a gente, exatamente, a gente sempre fala isso no papo E na Chocopan você encontra tudo isso, né? Bom, a gente está aqui falando, falando, mas não falamos ainda O que faremos hoje, Rita? Sim O que a gente tem no cardápio? Hoje tem muita coisa boa no cardápio É? O que faremos? Certo, temos chocolate pintado, ovo de Páscoa pintado Temos o Minions Temos ovo Minions, olha a novidade, né? É totalmente diferente, tal formato E é lindo, lindo, lindo Não, eu tenho certeza que isso vai bombar Então se você está pensando aí num faça e ganhe É a hora de você pegar papel e caneta Que a nossa receita está chegando Para fazer o nosso ovo pica-pau Você vai precisar de 250 gramas de chocolate selecta 100 gramas de chocolate branco também selecta Corante vermelho, amarelo e preto da Mix Para os bombons, separe 100 gramas de chocolate da selecta 200 gramas de chocolate branco ou preto E 50 gramas de chantilly chantipak Para usar no recheio Já o nosso ovo Minion Usa 150 gramas de chocolate branco selecta E o corante amarelo da Mix Para os nossos pirulitos Você vai usar 20 gramas de chocolate branco ou preto A cada unidade Anote também as nossas formas usadas da BWB Os números são 11-0-12 Para fazer os pirulitos 11-0-0-7 Para o ovo pica-pau E 11-0-0-1 Para o ovo Minion Bom, tá tudo anotado? Não? Se perdeu nos números? Calma, gente! Nossa receita fica passando aí durante todo o nosso programa Então, respira e só fica com a gente Além do que, tá lá no YouTube, tá lá no Instagram Então você pode procurar nossa receitinha a hora que você quiser, tá? Rita, a gente começa derretendo de chocolate? Derretendo de chocolate Daquele mesmo processo, tá? De 10, 10 segundos De 10 segundos Micro-ondas na medida média, né? Da sua potência Na potência média Em casa eu costumo assim, até deixar um pouquinho mais baixo Se for 100 eu ponho 40 Ah, tá! Importante Pra assim não ter o perigo de queimá-lo mesmo Vocês estão vendo que a gente tá usando uma derretedeira da DWB Facilita, porque ela não esquenta Já vai com a espátula, né? E você não precisa ficar sujando 50 mil colheres Então, assim, é um investimento que eu faria Vale muito a pena, gente Muito Quem mexe no chocolate sabe que vale Facilita muito a vida da gente Bom, de volta aqui pra nossa culinária Pra nossa confeitaria Vamos de pica-pau? Vamos de pica-pau Gente, olha que lindo que fica Uma graça, né? E eu tô aqui pensando como é feito esse processo Porque é um processo todo delicado, né? É um pouquinho de paciência Mas não é nada assim, sabe? Não é muito complexo Só precisa ter paciência Então tá Tá bom? Vamos lá, gente Vamos lá Como é que começamos? Eu usei o chocolate branco da Selecta Tá A cobertura, né? A cobertura Com corante amarelo Não é maravilhoso isso? Facilita muito Isso ela fez com o branco Com o branco Fez com o vermelho Que a gente também vai usar Né? Então É muito fácil, muito Gente, olha que maravilhoso isso Aff, adorei É cromo, né? Encontra na chocopan, né? Fala Errou um pouquinho Não tem problema Depois vem com o palitinho Olha lá Você vai escolar E aí tira a rebarba, né? Você vai tirando a rebarbinha Pegou o palitinho de dente Vai acertando, sabe? Assim com o palitinho E vem E sempre assim Colocou um pouquinho Geladeira Gelou um pouquinho Traz de volta Então aqui ele vai pra geladeira Então vou pedir aqui Pra gente levar pra geladeira E enquanto isso A gente vai fazer O ovo Você já deixou um pronto aqui? Ah, e tem essa Ah, e tem Olha só Ela já deixou um pronto aqui, ó Gente Um ovo Do Shrek 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 Ai, que lindo Tem Fiona também? Tem Fiona também Tem uma São umas meninas do que o outro Bom Eu já sei que eu quero O meu de Fiona, tá? Ah, é lindo Eu tô numa fase feminista Da minha vida Bom Enquanto o nosso Pica-pau tá gelando Nós vamos fazer o Minion Os Minions Tchau 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 Então tá Esse aqui a gente também leva pra lá Geladeira Geladeira E a gente vai continuar o nosso pica-pau, né? Isso Então tá Esse aqui nós não vamos usar mais, né? Então já deixo pra cá E o nosso pica-pau vai ficar assim, olha, gente Bom, gente Enquanto eu tô mostrando aqui esse pica-pau pra vocês A Rita, o pessoal já trouxe o outro pica-pau pra Rita E ela já tá preenchendo a crina dele, ó Já começou o mesmo processo Mesmo processo Não tem erro O chocolate branco agora com o corante vermelho, né? Vamos lá E aí vai na cavidade Preenchendo com delicadeza Vocês estão vendo que é um trabalho realmente muito delicado, né? É pra Rita mesmo que trabalha com pasta americana Que tem toda aquela paciência, né? De produzir aquelas pecinhas, né? Mas é muito gostoso, né, gente? Que gosta de dar vida pras coisas, né? Agora a gente vai fazer bombom Bombons Rápido, prático Vamos usar o chantipak Aquela tesourinha aqui pra você Você vai fazer uma ganache É um ganache, bem assim Um recheio bem rápido e prático Eu derreti 100 gramas de chocolate Certo E vou acrescentar assim No olho No olho, tá, gente? Isso aí vai do gosto Ó, vamos lá E aí vai mexendo Vai mexendo Primeira coisa que você faz Chocolate Chocolate derretido Vamos fazer a casquinha Aí a gente deixa um pouquinho Só pra ele dar uma Esquece É, começa a cristalizar Tá Não vai esquecer não Só assim Começou a cristalizar O ambiente estiver um pouco Esquece muito Então não esquece muito Muito não Senão ele vai cristalizar E você vai ter que derreter de novo Tá É só ele começou a cristalizar Aí você vai virar É fácil, gente Não tem É mais Por enquanto Enquanto isto Vamos desenformar nossos minhons Ah, eu quero colocar bombom Deixa eu colocar bombom também Pode encher de bombom aqui Ou pode colocar ele aqui já na embalagem Que eu já desmontei O chocolate, você sabe que sim Pra gente trabalhar com ele já Que você desenforma Ele vai reter Porque ele não tá bem sequinho Você tem que dar Isso Tem que dar um tempo Então, por exemplo Pra fazer o que eu quero agora não Não Você teria que deixar ele descansar Entendeu? Ele secar Entendi Se você começar a trabalhar com ele Ele vai começar a derreter Então vamos fazer isso com o ovo pica-pau Pode ser? Vamos colocar aqui o ovo pica-pau Vamos, vamos colocar E a gente deixou o ovo mínimo aqui Bom, vamos finalizar o nosso bombom? Esse aqui, ó Começou a cristalizar Começou a cristalizar Venho aqui Vou virar ele Ah, você vai jogar fora Só que ele cristalizou muito Tá vendo? Ele tá descendo A pessoa ficou enrolando Falando cinco horas aqui, né? Rapidinho Ai, que legal Você abriu um buraco É Só que assim Quando ele tá Ele tem que tá um pouquinho mais mole, tá? Certo Eu venho aqui Eu vou limpar Mas, ó Deixa eu mostrar pro pessoal de casa Calma A Rita, ela é muito rápida, gente Se não pegar, já era Ó Você entendeu? Ela jogou fora Bateu ali, olha E só ficou realmente uma casca Então, ó Abriu Como que eu vou ali, olha Porque a hora que você vira ela Aqui ele já cristalizou Então, deixa um pouquinho o tempo, tá? Aqui que você vai colocar o recheio? É E daí você vai virar Ele vai ficar todo Aquilo todinho Ai, que legal Ou seja, eu posso fazer um bombom recheado Tanto nem que eu quiser Sim, porque daí você vai passar A espátula Vai limpar Vai limpar E depois você vem Pega o ganache Põe num saquinho daquela Vai ser genial E vem aqui Completa Então vai Bom Ficou ou não ficou? Um espetáculo Ficou ou não ficou? Ficou Com charme, né? Páscoa Digno de chocopã De Rita Cordaço Ficou, né? Eu tô assim Até com dó De comer Não pode ser dó Não, é óbvio Eu tô fingindo Que eu tô com dó Porque é chocolate Eu vou comer, né? Então, enfim Tô ficando Mas tá muito lindo, entendeu? Tá muito lindo mesmo Ó, vou dividir Essa casca aqui contigo Pode ser? Pode, pode ser Vou partilhar, entendeu? Já que Páscoa é partilha, né? E o ovo simboliza O renascimento Vou partilhar esse renascimento Aqui contigo, ó Agora eu posso? Posso Só que eu não podia relax Senão eu ia deixar digitar, gente Agora eu vou Ai meu Deus Olha isso aqui Que delícia Não corta Tá tão grosso, Rita Que não corta Cortou Ó, ó Maior pra você, tá? Fica essa educada E aí, vamos comigo? Ficou lindo, né? Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Ficou bom também Muito bom Faz Faz pra vender Faz pra presentear É realmente importante A gente aproveitar Principalmente esses momentos, né? É um carinho, né? E lembrar Celebrar com quem a gente ama É sempre, né? Tem que dar valor nisso, né? Tem que isso, gente Porque a gente não leva nada desse mundo Não A gente tem que dar valor E amar as pessoas mesmo, sabe? E faz com isso A importância mesmo Nas pessoas, na família Exato Que é o que é mais importante Que a gente leva os aprendizados A gente leva Fica tudo aqui Os momentos, entendeu? De felicidade A dopamina que ele proporciona Então, por que não elevar da família inteira, né? Do bairro, né? É isso aí, ó Um beijo aí pra você que acompanhou a gente Obrigada pra minha equipe Obrigada, Rita Obrigada, eu que agradeço Então, mais uma vez Obrigada a todos Uma feliz Páscoa Se eu não ver, né? Até lá, alguém Volta aqui, pessoal Que a gente tem especial de chocopã Durante todo esse mês, viu, gente? É, vai ter mais receitinhas legais E vamos lá, gente, ó Aproveita, passa lá Tem todo o material Exatamente Agradecer as marcas parceiras, né? E chocolate Terminar esse programa assim, ó Com essa mordidinha, ó Pra vocês, ó Hum! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto